E volta a SP onde meu celular funciona Mas eu nunca atendo jornada em dobro Meu talento me garante mais trabalho Quanto eu mais batalho eu mais preciso ter Rale água benta pra deixar vampiros longe do meu mic Eu faço a coisa certa, feito Spike Lee Me morro um vento do cilindro Em minha operação, dragão mimado morto Sempre rimo torto, acerto, mi no som da sua casa Sem efeito de fumaça, barbitúricos Meu único trabalho é elevar a alma Aleia pra que a CIA seja farta Mas capital pra carta que escrevo Pra mulher que já me disse sim Se for comer capim, que seja orgânico e tratado Se for falar de mim, seja no mínimo educado Mais articulado, MC que faz a base Lança um disco, corro o risco, como taxista, mede-se Colateral! Corte longitudinal, cérebro adentro pra mudar Sua percepção no fônico espião Falam de progressão harmônica A base de sete anos Nunca mudei meus planos Mas reprogramei as rinhas pra chegar até aqui Evoluir dentro do caos da náusea Comer a flor Cada tempo não tem coro, mas minha rima é pelo canto Desescavulina Vejo, misture-me ao ritmo Função demoglobina Cada verso meu te ensina Farpas, bregos, luvens, orações Contas, broncas, timbres, transações Farpas, bregos, luvens, orações Contas, broncas, timbres, transações Kontas, broncas, timbres, transações Farm orça termina onde batman começa Nossa rima te arremessa pra uma outra dimensão Quase sempre sem refrão Em discos de vantagem baixa Depende da visão de quem os compro Eu rompo a face do juízo Convém de ser preciso de mais tempo no estúdio Esquecer do jogo sujo, das máscaras que alternam E cirandas absurdas Pra não rodar nas curvas flow, antiderrapante Se a guerra é incessante pra quem tá ganhando Diz quem tá ganhando, se até o juiz quer fazer gol Amanhã chegou, mas alguns queimam em dizer Isso aqui não é bem arte Redei o meu encarte de tijolo E tijolo te apresento a segura Para os plecos, nuvens, orações Contras, broadcasts, empresas, transações Parpas, pregos, nuvens, orações Contras, broadcasts, empresas, transações Parpas, pregos, nuvens, orações Contras, broadcasts, empresas, transações Parpas, pregos, nuvens, orações Contras, broadcasts, empresas, transações Devo torto nessa linha certa Me diz aí quem tá alerta Então dizem de um maior segredo Que pra mim é o mundo Porque se a vida fosse um filme, um fim Eu sei que a dama sempre acabaria com o vagabundo Nesse mundo moribundo Não confundo, piso fundo Lá no fundo eu já vejo uma janela aberta Quanto mais secreto eu sou, mais secretas as medidas Dessa pátria sempre acoberta Poesia concreta Nesse mundo de concreto onde janelas não se abrem Como as que abrem nos programas de computador Será que o NS5 realmente sabe o que é o amor? Será que linhas como essa serão escritas por algum robô? Extermina esse futuro como fez aquele tal ator Enquanto o Macnase evolui A humanidade sobrevive em dias de terror Barpas, pregos, nuvens, orações Contras, broadcasts, empresas, transações Barpas, pregos, nuvens, orações Contras, broadcasts, empresas, transações Farpas, pregos, nuvens, orações, contas, broncas, timbres, transações Farpas, pregos, nuvens, orações, contas, broncas, timbres, transações